O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu tô aqui na vila agora Pôde muitos sofrimentos, só observando agora Só que agora o bicho vai pegar Eu não tô puro não Vem! Vamos testar aí Eu vou de ousadia, eu vou no meio deles aqui Tô com a Thompson Tipo, é? Tô passando no meio do balde aqui Vem Vou juntar o bondinho todinho Sentir o estrago da arma aqui Vem com a chimera também Vem Se eu não gostava de me arrebentar Tive que matar você na faca Até a galinha vai rodar A galinha só tô pênis salvada Vem, filho Pode vir a vila toda Vila não, pode vir a nação toda Vamos Aqui, tô aqui na vilinha Vem Ih, derrubei o cara lá em cima sem querer Vem Vai matar Pode vir Vem Todo mundo, vem Galinha também Tá rodando essa porra Fazer o extermínio Não, sozinho não Vem um monte Isso Não tá mais Não tá mais Machadinho Não, não dá não, filho Não dá não, que é a máfia Pode vir mais, filho Caraca, ela baixou, cê viram? Filha da mãe, mano Vem só Ah, vai querer ficar imitando o outro também Acabou Cadê o resto da galera? Fica até chato Olha Covardia, né? Galerinha, só queria mostrar pra vocês aí os tragos que a Thompson faz Lembrando que pra zerar essa arma Você precisa zerar no modo normal Depois de zerar no modo normal, você vai liberar Vai liberar o modo separate ways da Aida Aí vocês zeram no modo separate ways, são cinco episódios São cinco missões pra fazer caída Fechou aquele episódio da Aida lá Os cinco episódios Aí você vai liberar essa arma Liberando também essa roupa aí também E é muito hermosa a roupa aí Beleza, galera? Espero que tenham gostado Não esqueça de avaliar Para mais vídeos desse conteúdo Quiserem pedir algum tipo de vídeo Deixe no campo dos comentários E deixe o like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Lembrando Ela custa Deixa eu mostrar aqui um minuto Tá esqueci de mostrar Ó Essa arma aqui É Chicago Tipo o Aida Tipo o Aida Sei lá Ela Vocês eram a primeira no modo normal Vai liberar essa arma aqui E uma arma chamada Ah É nome de uma mulher Esqueci o nome da outra Mas a arma é boa Arma ruim Que vale mesmo Para liberar essa bazuca Liberou a bazuca Aí eu zerei esse jogo Para comprar a bazuca Aí liberou o modo da ida Zerou no modo da ida Já vai ficar disponível Já para compra Num novo game Novo game Dando load no seu No seu save anterior Entendeu? Aí Deu load no save anterior Vai estar lá Um milhão E um milhão Então no total Gastei dois milhões aqui E agora vou zerar de novo Vou acumular mais dinheiro Vou poder ir comprando as outras armas Beleza? Galera Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí